Essa primeira lavada é assim ó, tem que ser por igual, você vai diluir um galão pra um, se limpar a mão, se não joga por essa primeira lavada, tá? E já cai limpando, aí depois que você renovou, aí depois você não vai fazer... Aí eu já, é, demora pra mim... Pra manter? Não, deixa eu te falar, eu tenho que fregar com a escova... Não, só bater o jato, já limpava aqui ó, só porque... Só bater o jato, tá limpa? Eu tenho o jato, só que nem lá no fundo, ele não tá assim não, ele tá mais ou menos assim, posso diluir então? Então você pode passar a vassurinha de pelo macia, só pra limpar o poro dela, porque o pano não entra, só tô te mostrando mais ou menos... Olha onde escorreu, nem esfreguei, olha que precisa de diferença de lá, só desceu, só desceu, o outro tava feio. Aqui vai ter que ser puro, viu, nessa porta. Aqui vai, na porta, na porta que é onde a cachorra fica muito, sabe? Só que você precisa fazer o seguinte, sua casa é grande, você precisa pegar quatro, que a promoção em ganhar, você ganhava um. Você vai passar arriscado. Eu vou, no momento eu vou ficar só com esse mesmo, aí depois eu... Então você acha que é melhor diluir lá dentro? Lá dentro pode, aqui você joga mais apurado. Aí é cinco litros diluídos... E aí